Quando tem brincadeira na ribeira Quando tem brincadeira na ribeira Uma morena dançadeira vira o cão Com oito baixos ligeiros que nem com isso Eu só saio no cisco, faço no salão Lá pelas tantas marias soltando a franga Eu fico de pé na banda, rodando num pé só Zé Mororó, já tá bebo no terreiro Sei que sou o derradeiro a sair desse cor Quando tem brincadeira na ribeira Uma morena dançadeira vira o cão Com oito baixos ligeiros que nem com isso Eu só saio no cisco, faço no salão Dona Zéfinha na fia, bota sentido Seu noivo Zé de Cid, lhe aperta que faz dó Deixa queimar o pavido candeeiro Sei que sou o derradeiro a sair desse cor Quando tem brincadeira na ribeira Uma morena dançadeira vira o cão Com oito baixos ligeiros que nem com isso Eu só saio no cisco, faço no salão Abotoado no escuro com solange Quem vê a gente de longe Pensa até que é um só Olha amor pra dar inveja ao mundo inteiro Sei que sou o derradeiro a sair desse cor Quando tem brincadeira na ribeira Uma morena dançadeira vira o cão Com oito baixos ligeiros que nem com isso Eu só saio no cisco, faço no salão Quando tem brincadeira na ribeira Uma morena dançadeira vira o cão Com oito baixos ligeiros que nem com isso Eu só saio no cisco, faço no salão Eu sou sempre o derradeiro que tocador e sofredor Com o Edson, esse é o forró putoado Jojo!